E eu vou ler o nome dos procuradores que subscreveram a nossa declaração, em ordem alfabética. A questão é que nós nos sentimos desamparados. Nós precisamos de respostas que não sejam defensivas, mas que queremos sentir no gabinete da Procuradoria Geral que nós estamos sendo ouvidos e compreendidos. Vou começar a ler a nossa declaração. Nas últimas semanas assistimos ao nascimento de um movimento que, congregando colegas de todos os níveis e áreas de atuação, manifestou anseio por mudanças pela valorização da PGR. Essas indicações vão além das melhorias na remuneração. Invidica-se, acima de tudo, condições dignas para o adequado cumprimento da missão que nos foi atribuída pelos constituinte federal e estadual. Não há nada que justifique que os advogados públicos do Estado mais rico do país sejam submetidos a condições de trabalho tão precárias como as relatadas nas últimas sessões deste Conselho. A tamanha disparidade em relação à remuneração e aparelhamento das carreiras paradigmas demonstra que a PGR vem sendo tratada no Estado de São Paulo como se fosse menos relevante que as demais funções essenciais à justiça. Nosso trabalho precisa ser reconhecido e valorizado. Não reivindicamos os penduricalhos, privilégios ou vantagens imorais, mas tão somente o mesmo respeito e consideração que é dispensado às demais carreiras jurídicas. Precisamos mudar e para isso é necessária a adoção de medidas concretas e imediatas. É hora de mudar. E é por tal razão que nós, procuradores da 2ª Subprocuradoria Judicial, declaramos nosso apoio ao movimento pela valorização da PGR. Obrigada. Obrigada.